Eu tô um pouco preocupado, porque assim, a gente é língua, é ser diferente, nossa casa é diferente. Só que tudo tem um limite, vamos dizer assim, né? A gente tá agora atualmente com um monumento aqui na nossa sala. Mas isso aqui é uma obra de arte pra mim, cara. Nunca vi chão, nunca vi um lixão tão grande na minha vida, cara. E ele é bonito, porque ele tem uma estrutura. Tudo bom? Tava eu analisando, ah, tá gravando? Hum, cagainho. É bom que vamos fazer ao vivo e com anis. E se tá hoje? Beleza. Vem dormir bem essa noite? Eu tô um pouco assustado com você, vou ficar aqui já na retaguarda. Não, eu tenho mandado ver nos comentários do vídeo dos Neagle, ultimamente. Neagle? Neagle. Neagle Games? É, Biggles, a cidade. E a galera tem comentado muito da sua barba. Muito grande, precisa dar uma parada. Ele pediu o reforço já. Ele sacou o celular. Mas eu não esperava, cara. E aí, tô dizendo que você tem que aparar a sua barba. E aí eu comprei um presente, que vai ser por livre explotânea pressão, que se você não quiser fazer, vamos fazer a força. É um pouco difícil fazer a força com ele. É, mas nada que seis pessoas não resolvam. Só umas quatro, mas tá tudo certo. A gente procura mais ou menos três pessoas na rua. Vem, mata aí. Na verdade, tem a Karine pra ajudar. A Karine pra ajudar. Cadê a Karine? A sua ajuda, Karine. Tudo bem, Karine? Karine, você tomou um pouquinho de sol? Você tá um pouco moremica? E aí, galera, tudo bom? Você tomou hormônio masculino também, cara? Um pouco. Tá um pouco suado, Karine. Você veio de onde, Karine? Que você tá toda assim. Tava tomando sol, né? A diferença é de ajuda aqui. É, não. Todo mundo, você levanta aqui a Kino também. Fica aqui, Arthur. A Karine, vamos fazer um ciclo aqui no... Beleza. Lembra que eu tinha coisas descritas? Preciso trabalhar, mano. Beleza. Obrigado, de bom. Tamo junto, hein? O que aconteceu aqui agora? Quem pode me ficar, por favor? A gente deixa pra outro dia. Pra fazer essa piada aí, da barra. Não esperava. Guarda as armas. Eu não entendo o que tá acontecendo, mano. Acho que é a vez de armas. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais... Family friendly, entendeu? Você pode propor, porque eu tô pensando. Exatamente. Exatamente. Porque tem as pessoas novas aqui. Vamos deixar claro que é de brincadeira isso, tá, galera? É, ama fake, tá, galera? Mas não é family friendly, entendeu? É, pra fazer filme, é divina que não dá tiro. Mas antes de mostrar pra você o que a gente vai fazer aqui, vamos começar mais um vlog. E aí, amigos, tranquilo, seus vídeos da... Bela Nego House. É Nego House, eu começo de mais um vlog. Já estoura o like aí e se inscreve no canal. Nego que eu fico novo todo dia nesse canal. E não para. Então, como o Neox falou, vamos sugerir algo mais family friendly. Que seja um pouco mais da paz que a gente tá querendo. Mas é um pouquinho radical também. A gente já fez, só que... Não, é da paz. É, não, é da paz. É da paz. A gente simplesmente vai botar a gente dentro de umas caixas. Não, para, 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 para. O cara tá ruim no saco do McDonald's. Não, eu gosto que o Neox, ele fala disso agora. Mas virou tendência na Nego House. Já percebi que sempre tem alguém cortando as unhas no saco do McDonald's. Não era que esses dias eu estava no computador. Botando a unha no saco do McDonald's. Eu falei, o que é isso? E virou costume agora da casa. A pessoa pega um saquinho de McDonald's e corta a unha ali. Mas como eu ia dizer, o que a gente vai fazer aqui mais que a gente vai me entender é, tipo, botar um de nós dentro de uma caixa. Vem me que é a caixa. E aí a pessoa chuta e torce para não acertar o mesmo. Pode chutar a caixa, pode, sei lá, dar uma tacada, pular em cima. É basicamente jogo de sorte que vai ser para o final do vlog. É, a gente viu um gringo fazendo aí, Guava Juice, para quem conhece. E a gente achou que seria engraçado fazer com todos nós aqui. Então, crédito a ele para essa ideia. É genial, Guava Juice. É genial, parabéns. De machucar os outros dentro de uma caixa. Não tem coisa mais legal que isso. Mas como vocês adoram ver as pessoas se ferrando... Tem aqui, ó, dois temperinhos específicos. Um para cada um. Tem o cheddar e o Mexican Spice. Qual você deseja? O cheddar. E você vai com o Mexican Spice. E vocês provam aí a batatinha frita. Tipo uma batatinha. Só larva, de boa. A gente comeu... Literalmente tem cheddar em cima, mano. Com gostinho bom. Essa aqui dá a chia, né? Esse aqui é para a gente comer? Não, não. Só para olhar. Para brincar. Olha que legal. Nossa, o cara ficou... Ué! Ué! Olha o novo. Olha a cara do novo. Ué! Era para ele me corajar. Eu gosto dele, pô. Mano, tudo. Não tem jeito. Eu não dou conta. É Nordeste. É Nordeste, não. Cala. É Pricanque. É Nordeste, é Pricanque. Não está bom, não. Já que você nem experimentou direito a larva. Não, não. Ah, tem um grilinho aqui, não vale a pena. É grilinho de vinagre e sal, cara. Tá bom, delicioso. Ih, ó. Eu comi um besouro que rola cocô. Comi uma aranha, mano. Eu estava pior, relaxa. É bem pior, fica bem tranquilo. Foi. Nossa. Olha lá, vai. Olha como vai, olha como volta, olha como volta. Que besourinho aqui na boca. Pra fora, vai. Eu sei bem que eu acredito em você. Você vai conseguir. Aí, ó. Boa. Sabe? Engoliu? Dá uma engolidinha aí, pô. É bom, bate de dinheiro. Não, deixa na boca, mano. Engolha de uma vez. Aí, ó, vai, vai. Acabou. Um remédio. Vamos lá. Vamos observar isso aqui. Essa caixa. Não é simples caixa. É a caixa mais aleatória de coisas que eu já vi na minha vida. Vamos lá. Rosa. Pé de uma cadeira. Queixa de macarrão. Uma pulseira neon. Um boneco aqui. Óculos nígros. Adapador do PopSuck. E temos muitas coisas que não podemos mostrar aqui dentro. É, mas o quê? Também lá para lá. Então vamos mostrar a pessoa em caixa. Bom, agora já está tudo preparado aqui. A gente tem oito caixas atrás da gente. Deixa eu ver se é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito caixas está certo. Eu não sei contar, pessoal. Mas é isso. Está de boa, mano. E nós somos aqui na real. Na rodada vão ficar quatro. Então a probabilidade de alguém ser acertado é de 50%. Ou seja, a ideia é bem simples. Uma pessoa vai ser sorteada para poder vir correndo e acertar uma caixa. Ele pode acertar um dos quatro que vai estar lá dentro. Ou uma caixa vazia sem errar. Isso. E aí todo mundo tem o direito de ser esse feliz ar, de derrubar a caixa. Então a rodada vai ser uma vez eu aqui, uma vez você, uma vez eu, uma vez o nome, uma vez o filipão. E aí vai ser daqui dentro da sala? É. Corre aí. O problema é que a pessoa fica com tanto impulso, pega a caixa vazia, ela vai voar na parede, mano. Vai ser bem bom. Vai ser legal. É isso. Então a gente vai ver quem vai se encerrar no final mesmo. Vamos começar com o seu livro aí que começa, né? Então vai. Vamos fazer a dedanha. É o primeiro que sair é o primeiro e assim vai. O como seria uma dedanha? Não, não, não. Não, não. Tá. 5, 7, 11, 12, vai. Eu sou o terceiro. Pá. Vem, eu sou o V12, você é o último. Você é o último. Ah, empurrar. Então é isso. Então o que a gente vai fazer aqui? O primeiro é você. Vai pro banheiro. Fica lá, fecha a porta. Quando eu aqui não vier pra cá ele não pode passar dessa linha pra escolher. Aí daqui ele escolhe qual caixa ele vai e ele vai de uma vez pra ele não ter como roubar. E aí ele vai por cima das caixas, entendeu? Então é isso. Boa sorte a quem não fica aí. Se esconde aí. É que não se esconde aí. A equipe lá só para esconder a caixa. Não vai em mim. Eu não escondo. Vamos nessa? Você tem que escolher aqui nessa marca, ó. Aqui nessa marca, não pode ir pra lá, você escolhe a caixa e vai. Mas o Aquino deu uma falseada, é que ele veio igual um avião de asas abertas, ele saia derrubando tudo. Tá bem, mano? Agora você. Vai lá, Piripão. Piripão! Ó, tem que escolher aqui dessa linha. Pessoa que tá tremendo muito, eu vou lá fazer uma visitinha pra ela. Beleza, vamos ver quem é aquela pessoa que... Tá tremendo que deu, mano? Mano, eu não me conta. Não tem como eu brincar nessa... Meu Deus. Mano, não tem como, eu não consigo, eu ficava assim. Uma hora que eu não conseguia, eu mexi muito aqui. Mano, eu não vi ninguém tremendo, mas a dele tava assim, ó. A dele andava, não era só tremer. Vocês estão estraçalhando as caixas. Mas não tem jeito. Ó, tá vendo, tá vendo? Mas não é igual. Vem, vem e go! Eu ouvi um diálogo sobre a caixa molhada. Alguém pediu alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Vê qual caixa eu escolho. Vê se tem alguma tremendo. Barulho, uma caixa tá fazendo barulho. Olha essa caixa aqui. Vira a barulho. Vira mais a caixa. O cara agora no psicológico dele deve estar pensando. É a minha caixa ou a daquele cara? Acabou, com muita vontade agora. Alguém vai sofrer agora. Alguém vai sofrer. Com muita vontade agora, hein? É a minha caixa. Tem que enrolar mais aqui, mano, assim, isso. Falta a Tuloa. Téops, vem. Essa é nova. Foi logo na minha vez. Aí, já, já. Olha aí, escolhe um e vai. Tô analisado tremendo. Como é que vocês viram tremer? Só vem qualquer um, meu f***. Lá foi eu, lá foi eu. Tentinho, mano. Ele tava batendo na minha caixa pra eu me las... Ele tava batendo na sua caixa? Ele tava batendo na minha caixa só assim, ó. Aí, ó, meu Deus, que filha de um. Tá de boa aqui? Tá. Beleza? Deixa eu chamar a Noa. Noa, vamo lá, garotão. É agora. Eu vou correr daqui, mas eu já vou nem pensar. Vou nem pensar já. Opa, queria saber quem é o cavacão aqui. Agora tá mais difícil a situação. Tem a possibilidade de ter alguém em pé aqui também, né? Essa caixa aqui, né? Pode ser qualquer coisa. Já escolhi a minha. Já escolhi a minha. Lá vai. Um, peraí, peraí. Dois, três. Nossa, gente. Olha isso, cara. Mano. Mano. Eu fiquei muito feliz que era o cavacão. Mano. Você escolheu e foi, né? Fodou muito. Como é que você sabia? Não dá pra ver nada, cara. Não dá pra ver nada. A caixa dele parece um celular quando você liga. Ele fica assim, ó. Só eu que me... Não se mexe, mano. Não tem nenhuma, mano. Graças a Deus. Não, eu peguei de contigo uma, né? Que você machucou minha nuca. Mas então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vlog. Eu curti bastante. Foi uma briga. Foi muito engraçado você curtir o Instagram. Quem vai ficar dá aquele apoio. E se inscreve no Instagram, nego. Porque é vídeo todo dia. Não para. E é isso, galera. Um beijo nas canal, vocês. Um beijo do Guk. Também ama vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho